Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar como envelhecer madeira. São três dicas importantes para você fazer um processo incrível. E a última, a terceira e última dica, é a dica que eu mais gosto e pouca gente sabe sobre o processo de envelhecer madeira. Se liga nesse vídeo e fica até o final para aprender direitinho. Eu sou o Leandro e você está no canal Emporados, onde você aprende marcenaria de forma fácil e divertida. A primeira dica de envelhecer madeira é realmente começar pelo acabamento da sua peça. Eu tenho aqui uma peça já lixada, com todo o processo correto, tomando todo cuidado no detalhe. Aliás, nós temos aqui no card um vídeo também sobre lixamento completo. Assiste lá depois e assististe esse vídeo que está completinho. Todo o processo começa com o acabamento da madeira. Não adianta você achar, pegar qualquer pedaço de madeira, jogar num lixo aí, num pedaço de pinos e de pallet, e aplicar o betume para envelhecer a madeira e achar que vai ter um resultado incrível. Não, o resultado começa já no acabamento. Então prepara direitinho a madeira, seguindo todos os passos de lixamento. Você vai ter uma peça com alta qualidade de acabamento. Segunda dica, a gente envelhece madeira? Bom, existem várias técnicas. Tem gente que usa café, já viu usar terra, já vi gente enterrar madeira literalmente para envelhecer, já vi também aplicação com lã de aço em álcool, mas esquece todas essas dicas, esquece tudo, porque já existe um produto preparado e chama betume. Ele serve para isso, vai te dar o melhor resultado, de forma limpa, eficaz, fácil e vai ficar maravilhoso. Acredite em mim, use betume para fazer o envelhecimento. Ainda na segunda dica, é a forma que você vai aplicar o betume. Você pode aplicar de duas formas, com um pano de algodão usando uma boneca, ou um pano dobrado, como eu tenho aqui na minha mão. Aliás, se quer fazer uma boneca, também tem um card aqui em cima de aplicação de boneca, você pode clicar nesse vídeo e aprender mais como faz. Ou um pincel. Bom, quando você usa um e outro? O pincel é importante se você for aplicar, por exemplo, numa cadeira que seja cheia de detalhes, sabe aqueles móveis com torneado, móveis com cantinhos? Você vai usar o pincel para poder espalhar bem o betume, o seu móvel durante a aplicação. O pano dobrado ou a boneca é mais útil em tampo de mesa, em peças assim, planas, que não tem nada de detalhe. Então ele ajuda já você a espalhar e retirar o excesso. Agora vamos ver na prática como aplicar o betume aqui. Chega mais perto. Então eu vou aplicar aqui, como é plano, eu vou usar essa boneca para vocês verem que é possível. É uma das formas de aplicação. Eu vou encher bastante essa boneca aqui com betume. Ela vai pingar mesmo, ela faz sujeira. Por isso que eu estou usando uma luva, inclusive. E aplica com velocidade para que o betume não fique acumulando mesmo no local. Você vê que se ele pingar aqui em cima e você demorar muito, ele já começa a criar manchas e não é isso que a gente quer. Então, sempre espalhando bem para igualar toda a aplicação do betume enquanto ele está seco. O segredo é você ser um pouco... Não demorar muito não, porque ele começa a secar muito rapidamente. E olha só, nessa superfície, somente com boneca, olha só o resultado que eu tive na primeira demão. Número de demãos também aqui é relativo, porque depende do quanto você vai querer escurecer a sua madeira. Quanto mais escuro você vai querer, mais betume você tem que aplicar. Tá certo? No caso dessa peça que já estava bem preparada, já temos um bom resultado. Então é isso aí, vocês viram que é bem simples quando a superfície é plana, como é a situação que eu tenho aqui. Agora a terceira dica, que é a dica mais importante, matadora, que eu disse que pouca gente sabe, é a aplicação com pincel e um pano de algodão bem absorvente ao lado. Agora a gente vai aplicar então o betume, o betume eu coloquei no potinho, e com o pincel eu vou espalhar na superfície. Ele ajuda em superfície plana, também é muito fácil, mas para as situações, como eu disse no começo do vídeo, que em cadeiras, torneadas, em peças muito complicadas, é excelente a aplicação. E com o pano nós podemos dizer, entre aspas, que você vai estar retirando o excesso do betume e deixando a madeira mais bonita. Entendeu? Então essa é a dica matadora, usar o pincel, retirando o excesso com o pano limpo de algodão. Prepara aí, veja na prática como funciona. No segundo passo, onde eu apliquei o betume com a boneca, aqui no topo fica mais visível o problema que pode acontecer nas peças. Você está vendo que no topo, a boneca não permitiu preencher muito bem o betume, a madeira com betume. Então olha aqui, nós temos algumas falhas de aplicação que eu teria que começar a aplicar de novo. Então vai dar um trabalho a mais, também pode ocasionar erros e manchas no futuro da peça. Com o pincel, a gente vai aplicar, muito cuidado também que o betume já vem pronto para uso, isso é importante, o betume vem pronto para uso, nesse caso que nós temos aqui. Se você quer comprar o betume, nós vendemos também em nossa loja que está aqui no card, no canto do vídeo. Ele já vem pronto para uso e ele é bem líquido, está vendo que ele escorre bastante no pincel? Ele escorre quase que como a consistência de uma água mesmo, a consistência de um óleo. Então com o pincel você carrega ele de betume e aplicando aqui, ele fica bem escuro, está vendo? Você pode espalhar bastante. E com o pano que a gente está falando, você vai poder já tirar o excesso, evitando essas manchas, inclusive das cerdas do pincel, que eu estou aplicando aqui, estou esticando bem, está vendo? Esticando bastante. Olha, está escurecendo bem a madeira, que é um efeito que eu gosto muito. Ele fica bem, bem elegante. Apliquei bastante, inclusive nas partes que tem alguns quebradinhos da madeira aqui, fica fácil de você aplicar. E agora a gente vai retirar o excesso com um pano de algodão, um pano para limpeza. E agora a gente vai tirar o excesso com esse pano. Vocês percebem que ele já clareia e ele faz o quê? Ele aumenta o contraste onde está o veio da madeira. Vocês estão vendo que ele traz de volta o desenho da madeira na quantidade correta de betume aplicado. E usei um pano para retirar o excesso. Mais um ponto da aplicação com pincel é justamente você dar o acabamento aqui no topo. Eu estou priorizando aqui mostrar no vídeo, porque eu não estou em uma posição muito confortável para mim, porque eu estou pensando em mostrar para vocês. Mas olha como o pincel já cobre todo o topo da madeira, inclusive lugares que tem alguma falinha, eventual falha, como está aqui. E da mesma forma, apliquei, já tiro o excesso com o pano e ele já deu a profundidade que eu precisava. Procure sempre fazer os movimentos no sentido do veio da madeira. Aqui o topo não tem importância, porque não temos o sentido orientado corretamente, ou visualmente, vamos dizer assim. Mas quando você estiver trabalhando na superfície da madeira, siga sempre os veios da madeira. Fica mais bonito o resultado final, tá certo? Então aqui temos a aplicação já correta do betume. Gostaram das dicas, certo? Olha só, nós temos o resultado aqui, então, da madeira envelhecida com o betume, e a madeira pinus, como ela é. Eu tirei da mesma peça, elas são sequência uma da outra. Então você consegue resultados até que parecem um outro tipo de madeira. Você consegue dar um ar mais nobre ao seu pinus. Tem gente que gosta de madeira escura, tem gente que gosta de madeira clara. Você pode simplificar escolhendo o seu cliente, falando, eu tenho madeira escura, madeira clara. Você põe no seu processo apenas o betume. A dica importante também que eu tenho aqui como resumo é, o betume já vem preparado para uso. É muito fácil. No caso desse betume, que inclusive a gente vende na loja, que está no card aqui em cima, ele já vem prontinho para uso. Você não tem que fazer nada. Você vai abrir a embalagem e aplicar, como a gente mostrou aqui, com o pincel e o plano para retirar o excesso. É isso aí. Se você gostou da dica, não esquece de dar o joinha para a gente, que ajuda a divulgar o canal. Assina também o canal, clicando aqui no botão assinar. E ativa o sininho para ser informado de novos vídeos que a gente está sempre publicando aqui. Um abraço e até uma próxima.